Tudo igual. A partida entre CSA e Bahia terminou 0 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Baetão. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o placar, a decisão da última vaga será decidida na próxima terça. O São Bernardo, primeiro da chave, já garantiu a classificação. Como fica? Com o empate, o CSA conquistou o primeiro ponto e segue na lanterna do grupo. Para avançar de fase, o time alagoano terá que vencer o operário do Paraná e torcer por um tropeço do Bahia contra o São Bernardo. Com dois pontos, o tricolor é o segundo colocado da chave e depende das próprias forças para seguir na copinha. Se derrotar o São Bernardo, fica com a vaga. A próxima. Na terça-feira, o CSA enfrenta o operário do Paraná, às 13h. Em seguida, às 15h15, o Bahia encara o São Bernardo. Os jogos serão no Estádio Baetão e valem pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí